E aí, gente, beleza? Professor Carlos com vocês mais uma vez para o sétimo ano matemática. E hoje o assunto é porcentagem, só que acréscimos e decréscimos. Mas antes, vamos resolver aquele desafio da aula passada. O desafio era, quanto é 10% ao quadrado? Responderam quanto, gente? 10%, 100%, 1%? Quanto responderam? Vamos fazer agora. Então, vejam só. 10% ao quadrado é o quê? 10 sobre 100, que é 10%, vezes 10 sobre 100, porque é ao quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo, certo? 10 vezes 10 vai dar 100. E 100 vezes 100 vai dar o quê? 10 mil. E agora você vai cortar os dois zeros de cima com dois zeros de baixo, e você vai ficar com 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é o mesmo que o quê? 1%. Então, a resposta é 1%. E aí, acertou? Espero que sim. Então, vamos lá ver porcentagem, gente. Acréscimos e decréscimos. Primeiro, vamos ver acréscimos. Para calcular um percentual de acréscimo de um valor, basta calcular a porcentagem solicitada e somar ao valor inicial. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Um acréscimo de, por exemplo, 10% sobre o valor inicial de R$120. Então, vejam. Então, eu vou calcular quanto é 10% de R$120, que vai ser 12, certo? Como é um acréscimo, eu vou pegar o valor inicial, que é 120, e vou somar a esse valor de 12, que a gente calculou, que vai dar 132. Então, isso é um acréscimo. Você pega o valor inicial, certo? Tira a porcentagem e soma, ok? Então, uma outra forma de fazer isso é a seguinte. Veja, você está acrescendo 10%. Um acréscimo de 10%. Se você tem um total de 100%, porque 100% é o todo, o todo é 100%, você acrescenta 10%, você está tendo o quê? 110%. Então, você pode também calcular 110% do valor. E tem o valor, a resposta, já direto. Então, 110% de R$120 vai dar R$132 direto, tá ok? Agora, vamos ver um exemplo. Um artigo esportivo que custava R$200, teve um aumento de 20%. Qual o novo preço deste produto? Então, vejam só. Calculando 20%, R$200 dá 40%. Gente, aqui eu não armei a continha de porcentagem, porque a gente já aprendeu lá na passada o seguinte. Calcular 20%, você pode cortar esses dois zeros e fazer 2 vezes 20 é 40. Para quem não lembra, volta lá na passada para dar uma revisada, beleza? Então, qual o novo preço? R$200 mais o acréscimo de 40, que vai dar R$240. Isso é o acréscimo. Bem simplesinho, não é? Outra. A tarifa de ônibus em certo município era de R$3, e sofreu um acréscimo de 8% em agosto deste ano. Qual o valor passou a ser a tarifa após o aumento? Então, você calcula esse 8% de R$3, certo? Que vai ser o quê? 8 sobre 100 vezes 3. 8 vezes 3 dá 24, sobre 100. Dividindo, vai dar 0,24. Então, você vai acrescer. Você vai pegar os R$3, mais o 0,24, que vai ficar R$3,24. Ok? Outra. O aluguel de uma casa passou de R$430 para R$516. Qual foi o percentual de aumento? Aqui, ele quer saber qual foi o percentual que aumentou. Não é o valor em real, não é o dinheiro, mas sim o percentual. Então, para isso, eu preciso saber quanto foi que aumentou em dinheiro primeiro. O aumento é só fazer, subtrair R$516, que é o valor que chegou, menos o que era antes, que era R$430. Subtraindo, vai ficar R$86. Ok? Então, aumentou R$86. Aumentou R$86 em cima de quem? De qual valor? Do valor de R$430, que era antes. É só você fazer a divisão. E quando você dividir, vai dar 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. Beleza? Agora, gente, vamos ver decréscimo, que é o contrário. No acréscimo, a gente somava. No decréscimo, você vai subtrair, vai tirar. Então, para calcular um percentual de decréscimo de um valor, basta calcular a porcentagem solicitada e subtrair do valor inicial. Então, vamos ver. Um decréscimo de 20% sobre o valor inicial de R$80. Então, você faz o quê? Calcula quanto é 20% de 80, que vai ser 16, certo? E você subtrai. Você pega 80 e tira 16, que vai ficar 64. Então, você tem um valor com o decréscimo. Ok? Ou, então, a mesma coisa que a gente fez com o acréscimo, que acrescentava o valor de porcentagem, aqui eu tiro. 100% não é o todo? Foi um decréscimo, gente, de 20%. Então, vejam, eu tenho 100%, que é o todo, o valor todo, e eu tiro 20%, que vai ficar 80%. Então, você pode calcular 80% do valor e ter a resposta direta. Então, 80% de 80% vai ser direto o quê? 64. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui, após realizar uma compra em certa loja, cada cliente tem direito de girar uma roleta na qual constam alguns descontos. Se a roleta parar em 20%, por exemplo, o cliente recebe esse desconto ao pagar a compra. Renato fez uma compra de R$86,00 e obteve na roleta um desconto de 25%. Qual o valor pago por Renato nessa compra? Então, vejam, 25% foi o desconto que ele teve. Então, é 25% de R$86,00. Então, eu calculo, ora, 25% de 86 é a mesma coisa que dividir por 4. Por que eu coloquei isso? A gente viu na aula passada também o seguinte, calcular 25% é a mesma coisa que metade da metade, ou seja, dividir por 4. Então, se eu divido por 4, vai ser 21,5. E eu faço agora 86 menos 21,5, eu vou tirar, porque é um decréscimo, que vai dar 64,5. Ok? Mais um exemplo. Em uma promoção, certa loja ofereceu desconto de 35% na compra de um par de tênis. Qual o valor pago pelo par de tênis nessa promoção? Sabendo que, sem desconto, ele custa R$218,00. A mesma coisinha, não é? Então, eu vou ver quanto é 35%. Opa, mas aqui não é 35%. Por que eu coloquei 65%? Porque eu estou usando o quê? Aquela outra dica, não é? Como eu tenho 100%, o que é o todo, e eu estou te dando desconto de 35%, tu vai pagar o quê? 65%. Certo? Então, você faz uma conta direta. Calculando, 65 sobre 100, vezes 280, vai ser o quê? 14.170 sobre 100. Dividindo, fica R$141,70. Então, esse foi o valor pago. Veja que aqui você calculou a resposta direta. Ok? E agora, para vocês, gente, um desafio. Esse desafio vai para vocês fazerem, responderem, e quero ver quem vai acertar. Então, o desafio é o seguinte. Um produto de uma loja estava custando R$100,00. Estava R$100,00. Teve um desconto de 10% sobre seu valor, e no mês seguinte, este produto teve um aumento de 10%. Qual o valor ficou este produto? Então, vejam só aí. O produto estava lá custando certo valor. Estava custando R$100,00. Ah, ele teve um desconto de 10%. 10%. Depois, ele teve um aumento de quanto? 10%. No final, qual é este valor? Será que vai ser R$100,00? Será que vai ser menos? Será que vai ser mais? Quanto vai ser esse valor? Vocês vão responder, e na próxima aula a gente corrige para ver se vocês acertaram. Beleza? Então, valeu, gente. Bons estudos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.